O Heitor fica muito nervoso quando chove, porque na questão dele ser autista, ele tem um trauma, né? Sim. Ontem, quando a gente veio aqui, ele ficou bem desesperado, a gente teve que ir embora. Quando chove, ele tem medo que tudo vá embora de novo. Vocês vieram ontem aqui também? A gente vem quase todos os dias, né? Tipo, quando dá pra gente vir, a gente... Porque é o lugarzinho de vocês aqui. Tinha planejado uma coisa e agora a vida totalmente virou de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, porque a gente tinha tudo, né? A gente tinha a nossa casinha, também pegou enchente em novembro, daí a gente reformou toda ela, tinha pintado, tinha botado janela. A gente até tirou as portas pra não ir embora, não foi a casa inteira, né? Oi, gente. O meu nome é Matheus, eu sou filho da Débora. A gente perdeu a nossa casa na enchente. E daí eu tô ajudando meu tio a construir aqui. Eu queria uma bicicleta porque eu andei com a minha poucas vezes, não muitas. E foi junto com a água. Eu conheci o formado e foi junto com a água. Vai dar certo, nós vamos arrumar uma bicicleta. Sabe por que, pessoal, que eu voltei aqui a gravar de novo? Porque eu achei que esse menino, vocês vão ver, a gente vai fazer um vídeo separado. Vocês viram o vídeo onde tava o Michael mostrando pra nós onde eles tão construindo a casa. Quem tá construindo? É a tua irmã, né? A irmã do Michael e o cunhado do Michael. E eu achei que esse menino era filho deles. Né? Que ele tava ali trabalhando, ele tava tirando com a trincha, ele tava tirando pó pra errar, porque ele tá vindo pra passar o pinch, pra não passar a umidade pra cima. E eu achei que esse menino era filho deles, na hora não quis perguntar também, né? E agora a gente conversou, como é que é o teu nome? O meu nome é Débora. Conversamos com a Débora, ele é filho da Débora, ele tá ajudando o tio. A Débora é a irmã do rapaz ali, né? Ela tá ajudando o tio a construir a casa, mas ele não tem a dele, gente. Aí a gente falou assim, pô, mas então vamos ter que fazer uma casa também. Aí já rolou muita emoção aqui nesse meio tempo aí. Eu disse, eu vou fazer um vídeo também, porque ele falou da bicicleta dele. Né? Daí a gente deu, então, vamos deixar ele falar da bicicleta, pessoal. Que quiser, é... Como é que é o teu nome? Matheus. Matheus. Quem quiser uma bicicleta, tiver uma bicicleta pro Matheus. A gente vai deixar o número da mãe dele. A gente vai deixar o número da mãe e um pix também, né? Da mãezinha que tá grávida, né? Ia ficar em cima do galpão, né? Sim, nós ia ficar em cima do galpão que a gente tinha. Daí, como a água ia subir muito, a gente saiu. A gente tirou as primeiras crianças, que eu tenho mais um menino que é autista, de 5 anos. Daí a gente tirou, levou na minha mãe. Daí, como a água ia continuar subindo, a gente voltou. Foi lá pra casa da mãe, daí o galpão foi embora. Foi tudo embora a casa. Se tivesse ficado no galpão, vocês... Nós tínhamos morrido. Eu tô grávida de 6 meses, né? É. Já tava grávida antes da enchente, então, olha só, no meio disso tudo, tinha planejado uma coisa e agora virou, a vida totalmente virou de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, porque a gente tinha tudo, né? A gente tinha a nossa casinha, a gente tinha reformado ela, porque a gente também pegou a enchente em novembro. Daí a gente reformou toda ela, tinha pintado, tinha botado janela. A gente até tirou as portas pra não ir embora, pra não estragar. E foi a casa inteira, né? Levou tudo a casa. As portas vocês tinham tirado. A gente tirou pra não estragar, mas aí igual foi embora, né? Temos tudo no galpão esse. Ah, e as portas estavam no galpão que também foram embora. Os móveis tudo estavam no galpão. Outras enchentes, vocês salvaram elas assim, botando no galpão. Botando no galpão, porque era alto. Porque era alto, 12 metros de altura, né? Já. Então a Débora também vai junto com nós, então vamos lá junto, Débora. Tu mostra pra nós e vamos fazer um vídeo contigo e com o Matheus, pra dar uma força pra vocês também. Tenho certeza que o pessoal vai ajudar também, né? Quem quiser ajudar com o Pix, vai saber que vai direto pra Débora, né? Que vai direto pra eles, pra fazer uma casinha pro Matheus também, que tá ajudando o tio dele a construir a casa e ele não tem a dele. Olha, ele tá tirando os arames que ficaram pra fora ali, pro tio dele poder passar o pinche ali, olha o menino, já tá ajudando, quantos anos tu tem? Doze. Doze anos, ó. Já tá ajudando porque aqui todo mundo tá fazendo isso aí, é jovens, é os mais velhos, é todo mundo tá no mesmo barco, tá se ajudando pra construir essas casas um pouco, quanto mais rápido, melhor. E assim, ó, cruzeiro, foi muitas casas perdidas, né? Sim. Mais de? Seiscentos e cinquenta só naquele bairro, eu acho, né? É, cruzeiro foi mais de mil casas. Mais de mil casas. Destruídas, né? Destruídas. Destruídas, ó. Destruídas. Foras que foram alagadas. Isso, foras que foram alagadas. Metade da população fora de casa. Metade da população fora de casa. Abrigos lotados, né? No centro lá tem abrigos lotados, né? E quantas pessoas morreram no município? Doze. Pelo que eu vi, foi doze. Doze pessoas. Mas como o Michael falou, né? Foi por causa da enchente de setembro que assustou muita gente. Isso. Senão teria morrido muito mais gente. Se não fosse de setembro, o nosso bairro ali onde nós moremos, olha, podia vir de caminhão buscar corpo, porque a maioria do pessoal ficou em casa, né? Ficou em casa. E tanto o Orlando, o Orlando Silva, que é um que está desaparecido, né? Ele e a família. Sim. Ele não acreditou. Ele ficou na casa, ficou em um casarão grande, né? É que nem a casa da minha sogra, uma casa de 41. Uma casa de 1941. Nunca entrou água dentro, né? De setembro entrou. Mesmo a enchente de 41 não entrou água. Aí, mesmo lá, não entrou. Aí, agora, desde setembro, entrou todas. Entrou todas. Daí, na de setembro, então, meu marido salvou ela. E o marido dela, que estava dentro de casa, daí ele pegou, conseguiu um caíco, uma lanchinha, né? Até depois virou a lanchinha, quase todo mundo morreu. Ah, é? Deu tudo certo, conseguiu tirar eles, mas ela ficou machucada, assim, porque as formigas subiram, eles já tinham água, que estavam com hipotermia já, né? Ah, é que os bichinhos vão subindo, formiga, vão picando, então, dá bastante coisa, assim, que a gente nem imagina, que não passa por isso, não tem como imaginar como é que fica essa situação, né? Sim. E daí, esse ano, todo mundo saiu antes, então? É, todo mundo saiu antes, daí. E nós resolvemos também, a gente saiu antes. E tu tá morando aonde? Na casa alugada também? É. E também, chega água nessa casa? Lá, faltou uma casa pra chegar. Chegou no... Tipo, como daqui, ele, né? Assim, embaixo, assim, sabe? Bem pertinho. Tipo, 500 metros, nem deu... Ainda que conseguiram casa, porque a maioria já não conseguiu mais, né? Mas, então, é uma casa alugada, por enquanto, é provisória, porque também tem risco de chegar a enchente quando der de novo. E eles já não estão juntos nesses 18, né? Então, eles também vão precisar de um tereninho pra construir a casa deles. E aí, vamos ver se alguém... Pelo menos uma bicicleta pro menino aí, né? Como é que é o nome aí, né? Eu esqueci de nome. Matheus. Uma bicicleta pro Matheus. É aí, Matheus. Pediu a estrada. Pô, isso aí, nós não vamos descansar enquanto não tiver essa bicicleta aí. Ah, não. A bicicleta dele vai ter que vir. Vai ter que vir essa bicicleta aí. Ah, vai ter que vir mesmo. E o pessoal pode trazer pessoalmente. Nós vamos deixar o número de telefone da Débora. O pessoal quiser vir trazer pessoalmente aqui, né? Porque não tem nada melhor do que ver pessoalmente a alegria nos olhos de uma criança. E quem não puder vir também, quiser mandar o valor, tá tudo certo também. Eles podem compartilhar com a alegria do Matheus andando de bicicleta de novo. E a bicicleta foi junto com a enchente, então, infelizmente. Sim, a gente tinha comprado. Cada um tinha uma bicicleta. A gente andava todo dia de esterdosinha de bicicleta. Mas todas foram embora, então? Todas. O teu irmãozinho também tinha uma bicicleta? Sim, só que ele andava com a minha mãe porque ele tem medo. Ah, ele é autista e ele ainda tem medo. Ele é autista e daí ele tem medo, então ele andava contigo. Mas também foi a bicicleta. Então, na verdade, precisa de duas, né? É, pra passear, não conhece com ele também, né? É, precisaria de duas. Então, pessoal, vamos lá e vamos lá no Paço de Estrela e depois a gente encerra por ali, então. Mostrar o bairro onde eles moravam. Ó, pessoal, agora estamos aqui com a Débora, também no Paço de Estrela. O Matheus tá lá correndo, ó. Dormou a amiga lá já, né? A prima? A prima? Eu vi que estão os dois correndo, ó. Doze anos ele. Ele... Ah, que é o irmão... Esse é o irmão do Matheus, tudo bom? Ele é o Heitor, né, Heitor? Tudo bem? Heitor. Heitor, Heitor. Tudo bom? Uhum. Tá bom. Tu tava na escola? Sim. É? Sim. Que legal. Vamos lá, então. Vamos mostrar tudo. Conta pra nós onde é que era, porque não sobrou nada, né? Não, não sobrou nada. Aqui nessa figueira, então, que a gente tem como ponte de referência, que era a casa da minha sogra, bem encostada na figueira ali, sabe? A tua sogra era bem encostada na figueira. Era. Então, tu era vizinha do Orlando, que tá desaparecido? É, que tá desaparecido. Ele morava mais ali na frente. E a nossa era aqui. Sim. A nossa é aqui, assim, onde é que tem aquele pedaço lá de entulho ainda. Um pouquinho de entulho. Outra coisa, um pedaço do nosso piso foi para lá atrás, ó. Lá atrás é piso da casa. É, que lá um pedaço fiz na nossa casa. Vamos ver. Vamos por aqui. Vamos passar por aqui também. Vamos, né? E como a gente estava explicando, a gente estava lá em cima. A gente está aqui com o Michael, né? A gente está aqui com o Michael. O Michael mostrou lá onde eles estão um loteamento, estão refazendo as casas. E ele mostrou para nós aqui no meio do bairro onde o Michael morava, né? E eles estavam lá. E eu achei que o Matheus era filho da irmã do Michael, do cunhado, né? E no fim, quando eu desliguei a câmera, o Matheus disse, ah, eu estou só pela minha bicicleta. Porque ele tinha uma bicicleta. E aí ele já se emocionou. E aí eu disse, eu vou gravar, vou fazer um vídeo para tu conseguir tua bicicleta também. E aí eu comecei a gravar e ele já começou falando já melhor do que eu. Só que não é muita lama ali, não vai cair. Não vai dar bem. Não está tão... Isso aqui tudo foi cavado também. A água cavou aqui porque isso aqui tem... Devia ser bem mais alto, né? Bem mais alto, as raízes ali eram bem altas. Era bem alta a terra, né? Então aqui tem, faltando às vezes uns lugares, acho que uns dois metros de terra, né? Bastante, cavou. Aqui fez todas essas valetas, nada tinha. E o galpão que a gente botou nossas coisas tudo da casa, era ali, ó. Aqui não sobrou nem o pilar dos barcos. Nos fundos da casa, no caso, era. O galpão. Isso, era uma... Era um prédio, assim, que o meu cunhado fez. Era tudo bem forte, assim, com... Sim. Com aqueles postes, assim, que nem aquele ali, ó. Aham. Grosso, né? E arrancou tudo. Valeu, mãe. Valeu. Não ficou nenhum. Lá vocês colocaram os móveis de vocês. Botamos tudo lá. As bicicletas. Tudo lá. E vocês iam ficar primeiro junto, né? Nós iam ficar ali, é. Eu e meu marido, né? Levemos umas quinas pra minha mãe. Só que daí a gente pegou e resolveu sair. Porque como voltou, o rio subiu até 27 e pouco, não subiu, não chegou a vir pra dentro da casa, né? Porque da outra vez, com 27 e pouco, entrou dentro, cara. Sim. Aí, então, a gente resolveu, como começou a subir de novo, a gente resolveu sair. Sim. A nossa sorte, porque, né? Lá em cima, naquela casa bem lá de cima, a avó morava. É. Lá, aquela que tá em pé ainda? Só que estourou tudo por dentro das paredes, também. Aquela de cá que não tá pintada ou aquela direita lá, onde tá faltando as paredes? Ela é cinza, assim. Ela é cinza, é. Porque até lá em cima... Lá vocês foram pra levar as crianças. A gente não. Lá a gente ia ficar. Porque a avó fica ali sempre. Minha sogra ficou ali. Sim. Porque a avó mora ali, né? Morava. Então, a gente pegou e deixou ali a geladeira, a máquina de lavar, que era muito pesado pra nós subir no galpão, né? Porque a gente subiu numa escadinha, a gente subiu, né? Molhou tudo lá também. Aí o irmão foi embora? Foi embora, nem ficou ali. Não, ficou ali também. Foi tudo embora. Porque lá também pegou, estregou toda a casa da avó. A avó não pode morar também ali, né? E aí, lá em cima, a gente tem um pedaço de terreno lá em cima que a gente poderia construir, ainda, mas a gente não tem dinheiro, né? Sim. Porque sobrou bem lá em cima, ainda sobrou. Não chegou água. Não, porque aqui tudo era do meu sogro, né? Sim. Daqui até lá em cima. São cinco hectares e pouco. Então, tu, no caso, vocês teriam terreno. A gente tem. É, daria pra construir lá em cima. E tu tem um pix no teu nome? Sim, tem. Tá, então depois tu vai passar pra mim também. E como é que é o teu nome todo? É Débora Michele dos Santos da Silva. Débora Michele dos Santos da Silva. Então, Débora Michele dos Santos da Silva vai aparecer o nome com a chave pix que a gente vai deixar no comentário, no primeiro comentário, fixado no topo ali. E no vídeo também vai aparecer durante o vídeo. Pra quem quiser fazer a doação vai se certificar que vai pra Débora que tá gravidinha de seis meses. Sim. Tem o Matheus e o Heitor. O Heitor. Né? Os filhos, né? Ali é a prima, né? É a prima. Aham. A Eduarda. A Eduarda. E aí a gente, então ali é naquelas taquareiras que tinha o galpão, né? Naquela taquareira aqui, ó. É, ali era naquela taquareira. E esse pedaço ali é o que sobrou da casa, né? Isso aqui. Esse entulho aqui. Isso, aquele entulho ali. Daí um pedaço do piso foi parar lá atrás. Tá tudo espalhado. A casa de vocês, na verdade, tá espalhada nesse vale aí, né? Isso aí. A maioria caiu lá dentro daquele buraco que se formou ali, né? E esse buraco também não tinha, né? Não. Que agora parece um açude, mas não tinha. Ali não, ali era tudo tipo casa, né? Tinha casas. Tinha comias pra lá, né? Incrível, gente. Isso aqui, ela é... A impressão, essas valetas que fez, né? E agora, semana passada, de novo, veio o rio aqui em cima, não, né? Não. Ficou ali, só ali do outro lado. Ficou dentro da calha. O rio é lá, ó. Tá no fundo. E aqui tinha casas, no outro lado da estrada. Tinha casas. Ali tinha um supermercado, né? Tinha ali e tinha um aqui, né? Tinha dois supermercados. Aqui tinha um supermercado, lá tinha um supermercado. Casas, tudo aqui. Isso aqui, tudo foi derrubado. Tudo foi, não ficou nada. É impressionante a força que a água teve nesse lugar. Bom, aqui também, a altura da água alcançou o quê? 6, 7 metros também, né? Mais, porque o galpão que tinha ali dava 12 metros de altura. 12 metros. E passou, o galpão levou tudo, né? Levou tudo embaixo. Ó jato, meu Deus. E vocês estavam onde? Quando é que vocês foram daí depois? Daí a gente ficou na casa da minha mãe. E vocês viram aqui? A gente veio... Daí a gente desceu. Quando a gente desceu, ainda tinha água ali em cima, perto da casa da avó. A gente já olhou pra baixo e já viu que não tinha mais casa, né? Que não tinha. Porque quando a gente subiu na casa do morro, da casa do morro dava pra ver pra cá. Sim. Porque a gente tinha um ponto de referência que é aquele pavilhão lá, ó. Que foi demolido um pedaço. Sim, o ginásio. É. Aí lá, pelo aquele pavilhão lá, a gente viu que a nossa casa já tinha ainda. Já não tinha. E a casa do morro é aquela casa antiga, lá no morro, lá em cima, ó. É isso aí. Ela tem uma casa antiga. De lá, eles viram já que não tinha mais ficado a casinha deles. E nós pegamos enchente em novembro já também. Sim. Aí nós fizemos um empréstimo no banco pra poder reformar a casa. Sim. E aí a gente tava pagando... O empréstimo tá pagando, né? Sim. O empréstimo, mas aí a gente agora não tem mais casa, né? Porque a casa foi embora tudo. E não tem pra reconstruir porque tá o empréstimo ainda pra pagar. Não tem que pagar. Que é o valor do empréstimo era 50 mil, né? 50 mil. Se tivesse isso hoje, construir a casa, né? Sim. Mas daí teria que pagar. Mas o pessoal vai... O pessoal que tiver, assim, ó. Bom coração. E não precisa ser tudo agora. Pode ser no mês que vem. Mas não esqueçam. Porque muito esse... Isso aqui, muito problema dessa situação toda. É muitas vezes o esquecimento. Quem não tá vivendo isso cada dia. Quem não tá no... Porque, assim, Cruzeiro do Sul foi atingido. Aí tem cidades de novo mais longe que não foi tanto, né? Cidades mais altas não foi atingido, né? Então, o pessoal acaba esquecendo. E de outros estados, né? De outros países, né? Acaba esquecendo dessa situação. Então, não precisa ser agora, né? Pode ser no mês que vem. Qualquer valorzinho já ajuda. Como ela falou, se ela tiver daqui a pouco um valor pra quitar o empréstimo, você faz outro pra fazer uma casinha, né? A gente consegue fazer outra, né? Nem que seja pequena, né? Mas é um lugar de vocês, né? É, porque querendo ou não, tudo é mais difícil. Porque a gente já tem... Nós ficamos só com o carro, né? Graças a Deus, com o carro. Ainda mais, o carro tá alinhado no banco pelo empréstimo da reforma da casa. Ah, vocês deram ele em garantia. Então, nem tem como vender o carro. Também não. E aí, a gente precisa, por causa que como eu tô grávida, eu tenho gravidez de risco, né? Eu faço acompanhamento em Estrela, no H. E a gente tem mais o Heitor, que é autista. Sim. Então, já é bem complicado, sabe? Essa situação de o Heitor ser autista. Daí, a gente tem as terapias dele, eu preciso levar ele nas terapias, né? E tu precisa do carro também. É, fora que ele tá alinhado, por causa daquele empréstimo, tu precisa... Senão, vocês venderiam o carro, também poderiam fazer, né? É bom que tu tá me falando isso ali, porque já deixa bem dito, porque o pessoal, às vezes, diz, ah, porque não vende o carro. Mas já tá explicada a situação. Então, foi uma situação que vocês não criaram, mas que aconteceu com vocês. Não foi nem a enchente de setembro, foi a enchente de novembro. Sim, porque a de setembro a gente não chegou a pegar, porque daí a gente até ajudou o meu irmão, né? Não chegou a água aqui em setembro? Pegou aqui em setembro, só que a gente não tava morando na casa ainda, porque ela tava em reforma. Ah, tá. Daí a gente terminou a reforma em novembro, a gente terminou a reforma na quinta, daí a gente se mudou, no sábado veio a enchente. Ah, não acredito. Na casa reformadinha. Na casa reformada. E aí, você tiver que arrumar de novo? Terminar, reformar tudo, porque daí ficamos sem nada de móveis dentro de casa. Daí a gente mandou fazer de concreto, assim, a cozinha, pelo menos, pra não estragar mais, né? Sim. Os roupeiros, pra pelo menos ter, assim, pra não precisar estar toda hora trocando, né? Sim. E ser mais fácil pra limpar, mas daí levou tudo. Fizeram de concreto, só que agora levou a casa inteira, não tem mais nem os armários, nem as paredes, não tem mais nada. Aí tá, o Heitor tá aproveitando, o Heitor, o Matheus, o Matheus tá esperando a bicicleta, o Heitor que andava contigo de bicicleta. O Heitor fica muito nervoso quando chove, porque na questão dele ser autista, ele tem um trauma, né? Sim. Ah, ontem a gente veio aqui, ele ficou bem desesperado, a gente teve que ir embora. Aí hoje ele tá um pouco mais calmo. Porque tem mais gente junto, talvez, né? É, quando chove ele tem medo que tudo vai embora de novo. Vocês vieram ontem aqui também? Uhum. A gente vem quase todos os dias, né? Tipo, quando dá pra gente vir, a gente... Não, não. Porque é o lugarzinho de vocês aqui. Não. É fácil. Ai, não é fácil, gente. Então ele vem todo dia com a esperança de que, de repente, estejam acordados do sonho, né? Ou do pesadelo, na verdade, né? É, e parece que um dia vai mudar, mas não muda. É. Olha a situação, gente. Não chora, mãe, não chora. O Heitor falou isso? É? O Heitor falou, não chora, mãe, não chora. Ai, mano. Ele é muito obrigado a Deus, assim, ele sempre canta muito. É? Ele é, ele canta, ele gosta de cantar a música de Deus, assim. É? A gente vai na igreja, graças a Deus, assim, a gente, as coisas pra gente casa, a gente ganhou, assim, algumas coisas já, né? Sim, da igreja também ajudou. Só que o mais difícil mesmo é a gente conseguir juntar dinheiro pra fazer uma casinha de novo, né? É. Não, mas vai dar certo. Nós vamos... A emoção pegou a gente aqui um pouquinho agora. Já antes, quando o Matheus pediu a bicicleta, a gente pensa uma coisa tão simples, né? Ninguém pensa em bicicleta, né? Mas pra ele era... É o... Com 12 anos é o que tu tem, sabe? É o que te chama a atenção, não tem? E como aqui a gente tinha um pátio grande, com grama, eles jogavam muita bola. A gente tem até, assim, que a gente fez uma, a gente tinha feito de Castaquara, uma goleirinha, eles jogavam bola de bicicleta aqui no pátio, a gente andava todo dia na rua de bicicleta com eles. Sim. Então era um modo deles, né? E a vida da criança de 12, ou até do Heitor também, que é a bicicleta, é a bola, né? E agora, vamos dizer, tu tá morando na casa dos outros, sempre é ruim também, né? Não é aquela mesma privacidade, né? Tudo isso ajuda. Pessoal, vamos lá, quem puder ajudar, quem quiser vir aqui ajudar também, é o teu telefone, é o teu CPF e o Pix, mas nós vamos deixar também o telefone junto, pode ser? Pode. Podemos deixar o telefone junto? A gente vai deixar o telefone junto, então, da chave Pix, que é o CPF dela, tá? Mas a gente vai deixar o telefone junto pra quem quiser entrar em contato e quiser trazer alguma coisa aqui, ou colaborar de alguma outra forma, né? Qualquer uma que seja, qualquer colaboração, pra ela, de repente, ela tá com seis meses, e de repente, pra com nove, quando nascer, né? Ou até um pouco antes, né? Nascer e já tá com uma casinha. A gente vai torcer por isso. Graças a Deus, a gente ganhou, assim, né? Eu ganhei bastante coisa pra Milena, tudo, né? Sim. Ah, agora tá vindo uma menina. É uma menina. A Milena. E a gente ganhou tudo, graças a Deus, as roupinhas, assim, eu ganhei roupa pra nós, a gente ganhou só a dificuldade maior. A primeira coisa que vai vir vai ser a bicicleta do Matheus. E a do Arthur? E a do Arthur, né? A do Arthur, não é? A do Arthur. A do Arthur, eu tô confundindo, tô chamando ele de Arthur. Né, Heitor? Sim. Vai querer uma bicicleta também? Sim. Grande ou pequena? Pequena. E que cor ela tem que ser? Azul. Azul? Sim, mas preto. Tu é do Grêmio, então? Sim, sou. Tu é do Grêmio ou do Hilton? Não, tu não é do Grêmio. Eu sou do Grêmio. Não, eu não. Eu sou do Grêmio. Agora ele vai ser contra os outros, né? Ele é dos dois, né, filho? Ele é dos dois. É de quem ganha, né? Do Grêmio. É, eu tô vi que a família é toda colorada, né? O Arthur pediu o azul. O Arthur, o Heitor. Ai, meu Deus. O que que tá cantando aí? Canta. Canta aí pra nós. Canta alto. Vai. Ele tava cantando. Ele canta o louvor. É. Ele canta. Canta, Heitor? Canta altão. Acho que ele não sabe cantar. Sabe que ele sabe cantar? Sabe cantar? Canta alto, então, pra ele escutar. Sabe que ele sabe cantar? Não, desista. Vai, canta. Canta com ele, Mãe, ele canta. Ó, vai, ó. Vai. Não, desista, acredita, ele estás aqui. Canta. Tenha forças, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia vira. Aí, viu? Vai dar certo. Pessoal, vamos ficar por aí. Vamos adiante, porque a gente encontrou mais um senhor aí que também tá precisando de uma ajuda. Na verdade, aqui, pra tudo que é lado que a gente olha, tem alguém que precisa, né? E, porque tem mais de 650 casas aqui nesse bairro, né? Mas a gente, todo mundo não dá, a gente tá tentando abraçar aqueles que, vamos dizer, a gente vai encontrando. Como o Matheus lá falou da bicicleta, a gente já teria, já tinha encerrado a filmagem lá com o Michael. E aí, a Débora comentou isso também, o Matheus falou da bicicleta. Então, a gente, só, vamos fazer esse vídeo também, porque, com certeza, o pessoal tá esperando por nós. Muita gente pede isso pra gente, ó. Vai lá, conta a história das pessoas. Tá aqui. Conta a história das pessoas. Tá aqui, pai. Quem é que é lá? O pai tá vindo. Ah, é o pai. Ele viu tão longe assim. O pai tá vindo. Que legal. Papai, é aqui. Mas o pai vai conseguir passar ali? Tem um trilhozinho. Tem um trilhozinho. E aí, vamos ajudar quem puder, um pouquinho de cada um. A gente vai fazer um futuro melhor. Papai. Né? Pro Heitor. Agora, não errei o nome dele. Papai. Pra ele cantar cada vez mais bonito. Né, Heitor? Uhum. Vamos lá, então, pessoal. Compartilhe com os amigos. Também ajuda a mais gente ver o vídeo. E poder ajudar essa família aí. Papai. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.